Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Tá começando mais um Inteligência Limitada! Opa, opa, opa! Não é bem assim! Hoje, dia das crianças, é o cocó-caste... É o pó de cocó-cocó... Alguma coisa assim... C-c-cacaricast! C-cacaricast! Cacaricast! Olá, terráqueos! No cocó-cocó-caste! Vamos invadir uma praia e estamos aqui prontos para começar. Isso! Bora, bora! Meu agudo estrua! Quem são vocês? Vocês não se apresentaram. Cada um pode se apresentar, por favor? Vamos fazer assim... Eu sou o Júlio, moro na fazenda cocó-cocó com meu avô, com minha avó e com os meus melhores amigos. Não à toa os meus melhores amigos são animais assim da fazenda, né? Então, como não dava para trazer todo mundo aqui, só vieram assim... O porco astolfo vai... Sou eu! Eu sou astolfo! O porquinho também pode me chamar de astolfinho! Boa! E também... A minha querida, querida, querida amiga... A Lilica! Oi, pessoal! Eu sou a Lilica! Amiga do Júlio, do Caco, do Astolfo, da Mimodo, da Patavina, do Vô... Da Lípio! Da Lípio também! Olha o microfone, ó! Tá bom? Tá bom, Astolfo? Astolfo, agora vamos deixar começar? Vamos! Gente... Começa! 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 Tem que contar? Tenho, pode contar! Um, dois, três e... Já! Roda a vinheta! E a gente já volta daqui a pouco! Roda! Roda! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta pra gente assistir! Meu fato não é a rima! E estamos de volta! Agora acompanhados aí com mais gente! Tem mais gente! Quem tá aqui? Eu queria... Como é um programa especial Dia das Crianças aí... Vamos lá de novo lá! Opa! Estamos de volta aqui! E o pessoal veio acompanhar! Tem mais gente aqui! Tem seis! Seis criaturas aqui nessa mesa além de mim! E como é um especial Dia das Crianças, quero que cada um se apresente agora! Dê as suas credenciais! Quem começa? Magda Crudelli! A câmera é essa que ela se apresenta! É eu que me apresento! É! É ela! É você Magda! Tô confusa! Você Magda! Eu sou a Magda! Magda Crudelli! Faz a manipulação da Lilica! Sou atriz! Trabalho com arte! Atualmente com arte e com educação também! Sou professora de artes! Boa! Hugo! Eu sou o Hugo Pique! É! Aqui! Eu sou o Hugo Pique! Manipulo a estufa! Isso! E o Alípio! Não esquece! O Alípio também! Manipulo e faço a voz! Sou locutor publicitário! Diretor e ator de voz original! E dublador também! Contigo! A estufa é a mais baixa! É a mais baixa! É! Bom! Eu, Fernando Gomes! É! É! No caso, a gente tá aqui pra falar principalmente de Cocoricó! Então, duvida ao Júlio! É! Tenho a honra de dizer! As tofas! Sossega o rabo! Tá bom! Eu tenho a honra de dizer que Hugo e Magda! É! Fazem parte do elenco original! No nascimento do Cocoricó! Faltaram outros que a gente vai falar deles aqui também! Mas então, particularmente, muito feliz de estar com eles! Eu tenho que falar isso olhando pra vocês! Eu amo vocês! Admiro o respeito profundamente! Já vai fazer a gente chorar, hein? Quero vocês na vida! A gente não tá gravando Cocó! Mas tá aqui dois dos principais manipuladores de bonecos do país! Eu te garanto pra você! É! Três! E do mundo! Porque a Magda também fez Vila Sésimo! Vila Sésimo! Vila Sésimo! Eu lembro! Fernando também fez! Fernando também fez! Temos um passado sujo! Tem muita história pra contar! Como chama manipulador de boneco? Tem um nome? Manipulador de boneco! E tem vários tipos de bonecos, né? Tem esse que é controlado por baixo, tem aquele que é com varetinha, por exemplo, os Muppets é outro tipo. Como que funciona esse universo de bonecos? Existe uma separação? Existe um pouco e a linguagem muda de lugar pra lugar, mas esses que nós temos aqui estão na linha dos Muppets, tá? São bonecos criados com o objetivo já de televisão, de audiovisual, com essa linguagem que se popularizou com os Muppets com o Jim Henson na década de 70. Um sucesso absurdo, né? Foi o cara que colocou isso na cabeça da gente como espectador e a gente como fã. A gente veio trabalhar com isso. Agora, a quantidade de técnica de boneco... Tem muito? Cara, marionete, o ventrílo com aquele boneco de boca dura, enfim... Boneco de sombra... Boneco de sombra... Boneco de sombra? Como que é? É... Sombra é uma tela branca e o boneco fica atrás dessa tela e atrás do boneco tem uma luz. Ah... É quase como se fosse uma projeção dessa sombra. Você vê a silhueta... Exatamente. É um recortinho, né? 2D, assim, com vareta... Acho legal também a gente... Desculpa... Mas é que acho legal a gente falar do mamulengo, né? Que é super tradicional no Brasil, no Nordeste... Boa! No Brasil inteiro, né? Que é o fantoche, mas a gente chama de mamulengo porque ele tem características próprias, né? Você põe o dedo na cabeça, aqui são as duas mãozinhas dele... Ah, boa, sim... Agora, estamos falando do quê? De teatro, de formas animadas. Ah, tá. Ou seja, vale pra sombra, vale pra meia na mão, vale pro boneco indiano com duas varetinhas e que trabalha de perfil... Cara, não tem limite. Não tem limite. É... É só uma variação. Infinito, é. Vocês tem ideia da história? Quando que nasce isso? Ou nasce junto com o teatro? Ou é aquela coisa do teatro de rua? Como que... É milenar. Claro, a história do teatro de animação é milenar, né? É dar vida para os bonecos, claro que isso vai se transformando no decorrer, né? Hoje a gente tem uma variedade, né? E tem aquele também, né? Do... É... É marionete. É marionete. É marionete. De fio é marionete. Mas é... Eu jamais te precisaria quando, mas... Medieval. 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 Em praça medieval, coisa com boneco, então... Cara, mas eu acho que eu vou ser até mais ousado. Eu acho que desde a pré-história. Eu acho que quando o homem das cavernas se comunicava, à medida que ele também desenhava nas pedras, né? Que a gente tem isso até hoje, eu acho que ele, sei lá, usava um pedacinho de osso para contar a história para a criança. Não, e tem também a questão da... Os índios fazem isso. A questão da arte oriental. Então, qualquer objeto é manipulável, é um boneco a ser manipulado. A questão do quê? Não, da arte oriental, né? Ah, tá. Porque quando a gente pensa em arte, muitas vezes a gente traz para o universo ocidental. Ocidental. E assim, quando a gente olha para a arte oriental, você vê a arte africana, né? Com as máscaras, com os bonecos, ou até a gente pensar no Oriente Japão, China. A tradição dos bonecos é realmente milenar. É engraçado, fazendo uma associação com televisão, mas para a gente entender que tudo é boneco, né? Uma pira nossa. Eu não sou. Quer dizer, eu. Ela não. Eu sou. Quem garante que a gente também não está sendo manipulado por alguém? Não, isso é outro assunto, né? Será? Será? Será, hein? Fica com uma africana! Não! Mas vale lembrar, por exemplo, falando de programa de televisão e TV Cultura, o Rá-Tim-Bum, o primeiro Rá-Tim-Bum, tinha uma contadora de histórias, que era a Ellen Helene, manipulando uma caneta e um apontador, e ela contava uma história como se fossem personagens. Então, isso aqui é uma linha de bonecos mais popular em televisão, claro que é usada em cinema e tudo, mas que vem, volto a dizer um pouco do quão Jim Henson foi importante, mas isso aqui é só uma gotinha no oceano. Exato! Ô, Vilela, tem banheiro? Tem! Eu vou ao banheiro e já volto, tá bom? Tá bom! Por que você vai ao banheiro? É, porque sim! O que você vai fazer? A Magda falou que o braço dela tá doendo! É o número 1, o número 2 ou o número 3? Vai, Melissa, vai! Aí já não te interessa! Ah, tá bom! Nossa, que mal educada, né? Vai, amor! Eu vou te contar, não é nenhum dos dois! Não! Eu vou passar batom! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vai lá, Lilica! Vai lá, vai lá, vai lá! Eu vou, tá bom! Agora você vai! Eu vou, tá bom! Agora você vai! Peraí, gente! Não é um foco em mim! E a história de vocês é de assistir Muppets mesmo? Como veio esse amor, essa vontade de trabalhar com isso? É, eu vou falar por mim, mas acho que a gente tem histórias muito semelhantes. Eu entrei em TV relativamente tarde, eu entrei com 25 anos e eu nunca sonhei em trabalhar em televisão. Eu venho de uma família que ninguém era muito ligado à arte. Eu, o caçula da família, com 14 anos de idade, guardava dinheiro ou pra comprar disco ou pra ir a teatro. Então, quer dizer, eu gostava disso. Agora, eu caí meio que por acaso na televisão. Eu tive a sorte de estrear num programa ao vivo, sem quase preparo nenhum. Meu preparo de teatro era da faculdade. Eu fazia artes plásticas e tinha aula de teatro com o Timotien Kueb. E aí, o que acontece? Fui convidado pra fazer uma participação no Bambalalão, que era um programa ao vivo. Putz, eu cheguei a ir lá uma vez com a minha escola. Então, eu devia estar lá, trabalhando. Fazendo o que? Eu manipulei bonecos e tinha personagem dentro do programa. Cara, eu não lembro. O que que tinha? Tinha o Palhaço... Tinha o Palhaço, a Gigi e a Silvana. A Gigi... Na minha época, que eu lembro, só a Gigi. Depois entrou a Silvana. Ah, então você foi logo no começo. Como chamava o Palhaço? Naquela época era o Tic Tac. Tá. Depois teve o Pampan. É. E tinha o Chiquinho Brandão, professor para Popó. É. Que manipulava bonecos junto com a Memélia de Carvalho. Tá? E você foi lá fazer... Eu caí nesse programa. O programa já tinha cinco anos. Já tinha um elenco bem maior. Eu caí lá. E aí, não saí mais da TV Cultura e dei sorte de emendar muitos dos... Duma fase de... Que eu acho que era uma fase de ouro da TV Cultura. De programas importantes, relevantes. O Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, o X-Tudo, o Cocoricó. E a gente era fã, né? Do programa. Eu assistia de casa. O Hugo era mais fã que eu, né, Hugo? É, o Fernando começou a nossa conversa fazendo uma declaração de amor para a gente. Eu não sei se eu já te falei isso, Fernando. A minha história com bonecos veio porque eu era muito fã do Bambalalão. Eu tinha um saco cheio de fantoches e cada fantoche tinha uma voz. Eu tinha o teatrinho de boneco de madeira com a cortininha. Como era o cenário do Bambalalão. Não posso falar para o Fernando que senão eu vou ficar emocionado. E, de repente, eu me vi trabalhando no Cocoricó com o Fernando. Eu lembro que a primeira vez que eu o vi... Eu já tinha visto antes que eu fiz uma peça de teatro promocional para uma marca de biscoitos. E o Fernando deu um treinamento para a gente junto com o Gésio Seda. Mas, de repente, eu estava trabalhando com ele na TV Cultura, que foi o que me forjou como artista, eu acho. E, de repente, eu estava trabalhando com esse cara. Então, além do amor que eu tenho por você, você sempre foi uma inspiração e um mestre em conduta profissional, em talento e todo o resto. Eu vou pedir para eles acharem algumas imagens do Bambalalão para a gente colocar aqui para o pessoal que não sabe o que a gente está falando, como você, por exemplo, que é muito novo, né? Coloca umas imagens do Bambalalão aí. O Bamba era um programa anárquico e o principal manipulador, os dois, né? Os principais manipuladores de bonecos no programa eram o Chiquinho Brandão e a Memélia de Carvalho. Cara, é um programa que, hoje em dia, é inimaginável. Cara, eu tenho muita saudade desse programa. Era incrível. Ele era completamente louco, um programa ao vivo. Era ao vivo? Ao vivo, o teatro de bonecos não tinha texto. Nossa. Vai no improviso, meu filho. Então, tinha dia muito ruim e tinha dia bom. Entendeu? Faz parte. A gente era boa demais. E é muito legal, assim, a gente ter essa referência da TV Cultura. Olha lá, ó. E, ó, que legal. Olha, que legal. Essa foto é do LP, que eu tenho até hoje. É verdade. João Balão e Maria Balinha, os bonecos. Gigi, Chiquitaque e o professor Parapopó. Chiquinho Brandão. Muito bacana. E uma referência, né? A Gigi é viva ainda? É viva, é viva. Pô, vamos atrás dela, cara. Olha que legal. Tentar lembrar. Gigi, Silvana. O Chiquinho, não. O Chiquinho já morreu. É. A Silvana veio depois. Mas tem o Álvaro, né? Vem depois? Veio depois. Veio pouco tempo depois. Esse formato aí durou muito pouco tempo. É. Vê se acha outra foto com mais gente, por favor. Quero lembrar do rosto. É, por isso. Anos 90, né? Acho que tinha um elencão bem completo. Silvana Teixeira. João Kayabe. Isso. A Briella. Deu branco o nome dela. Carla Massumoto. Carla Massumoto. Carla Massumoto. Ah, Carla Massumoto. É verdade. Meu Deus do céu. A que tá estourada como atriz incrível. A Isabel Teixeira. Exatamente. Fez Bambalalão também. Tem tempo. Olha só. É. Isabel fez com 15 anos. Foi o primeiro trabalho da TV dela, né? Acho que eu tenho foto com ela, né? E é bacana a gente lembrar, assim, que enquanto... Quando a gente era criança, eu criança, assistia... Mas o Bamba já era um pouco mais velha, né? O Vila Sésamo foi uma coisa que me pegou muito, né? O Vila Sésamo é da mesma época, que eu lembro pouco também do Vila Sésamo. O Vila Sésamo antes, né? Na década de 70. O Vila Sésamo nasceu, perdão, mas... O Vila Sésamo nasceu nos Estados Unidos em 69. Em 72, a primeira produção fora dos Estados Unidos foi no Brasil, uma co-produção Cultura Globo, com Sônia Braga, Armando Bogos, Laerte Morrone, que é dando vida ao Garibaldo, tá? Olha lá, ó. E depois em 2007... Olha ali, ó. Olha o Fernando ali, bem no centro. Olha aí, de cabelo! Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Ali de blusa marrom, bege... Isso! Nossa! É! Gigi, Silvana e Carla estão aí, Memélia de Carvalho e essa do lado esquerdo. Álvaro Peterson, que também fez Cocoricó, fez Cobra Celeste. O Álvaro tem vários personagens consagradíssimos. É, maravilhoso também. Né? A Uriba, no Cocoricó. A Uriba, Carlinhos Barreto e Chequemate. Chequemate, esse cara que tá ao meu lado esquerdo ali, de roupa escura, era o porteiro e o mal do Castelo Rotimbo. Olha só! O pessoal que foi ficando, então, lá e fazemos outros programas. Fomos emendando programas meio que no peito na raça. É, né? Não era natural, não, bicho. A gente, pra fazer Vila Sésamo, aliás, nós fizemos teste. Vila Sésamo, como foi a história, então? Veio pro Brasil, então, a produção junto com a cultura e Globo. Veio. Vê se achou umas imagens também, por favor, do Vila Sésamo. Aí, foram alguns dias de teste, né? O Kevin Clash veio pro Brasil, inclusive. Foi tipo uma semana de workshop, né? Uma semana de workshop e aí a gente tava passando por várias dinâmicas e ali a gente tava sendo testado, óbvio, né? E não tinha só a gente do Cocoricó, né? Tinha outros manipuladores de teatro, outras pessoas de fora também. Então, foi bem agregador. Porque, acho que isso é legal da gente falar que, assim, o fato da gente ser da casa e da gente já ter uma expertise, porque a técnica de manipulação pra TV, ela é muito diferente da do teatro. Eu vim do teatro. E quando eu cheguei na TV, foi complicado pra eu me ajeitar, pra eu entender como que o boneco ganhava vida, porque é outra técnica, né? E nessa época que o Vila veio pro Brasil, a gente já tava com o Cocoricó, a gente já tinha um sucesso e tal. Então, assim, pode parecer que teve alguma proteção, mas não teve. A gente foi tratado como todos os outros. A gente passou por todos os períodos do teste. E a boneca que eu fiz, a Bel, ela foi uma boneca criada para o Brasil. Pra ser feita aqui no Brasil, né? É muito legal falar isso do teste, porque... Ó o fotinho lá que eles acharam. É muito... É sair do Vila Sésamo americano. É. Quem se acha? Ah, Tuti! É o Vila Sésamo aqui do Brasil. Põe Vila Sésamo Brasil 2006, 2007 e vai aparecer. Vale a pena te falar o seguinte, foi bem o contrário até, né? A cultura não queria que o Cocoricó fizesse o Vila Sésamo. Vários aspectos. Um, renovação de casting e também existia a alegação que se a gente fizesse o Vila, acabaria o Cocó. Ah, tá. Mas que não era real. A gente sempre fez Cocó por temporadas. E a nossa temporada parece um jogo de cena, de palavra, mas não é não. Nossa temporada estava acabando uma semana depois do teste. Então, bicho... É. Seria estar livre, né? Seria relativamente natural pela qualidade do elenco do Cocoricó. Introsamente. Seria muito natural se a gente fosse calado. Não vejo nenhum... Não via nada de errado nisso. Mas não, pelo contrário. A gente estávamos buscando realmente pessoas. A gente entrou no peito e na raça. A gente teve muita sorte que quem veio para selecionar não conhecia ninguém. Ah. Então, ele não tinha parâmetro nenhum. Não tinha preconceito. Foi só o Kevin Clash, como ela disse, que é o manipulador original do Elmo e do bebê da família dinossauro. Porra. É o tipo da coisa que eu acho que... Caramba. Eu acho que nenhum de nós sonhava conhecê-lo, cara. A gente veio a trabalhar com o cara. Entendeu? E aí ele escolheu. Não. E tinha uma... Olha essa foto. Essa. Primeiro, esse é de 72, com a Sônia Braga, Armando Bogos. E olha a curiosidade. O Garibaldo, ele era azul. Cadê esse? Porque a TV era preto e branco. Está vendo ali no cantinho, do lado esquerdo? Sim. Ele era azul, porque a TV era preto e branco. Então, a gente falava de ser amarelo. É verdade. Olha esse elenco, Araci Balabaniante. É, cara. Olha esse elenco. Que lindo, né, gente? Isso é de... O moleque, quem que é? É o Milton Gonçalves, não é? Milton Gonçalves. Eu só não lembro o nome do... Tá na ponta da língua daquele senhor do lado direito. É, eu tô tentando lembrar também. É. Mas esse é o elenco de 72, que inclusive era preto e branco. A foto do Garibaldo. Vê se acha o elenco de... Esse aí é de 72. No próximo. Aí já é, gente. Magda e eu aí. É bonitinho falar uma coisa, né? Caribaldo. Coincidência ou não. Ficaram quatro pessoas pra definir quem seriam. Duas pra Bel e duas pro Garibaldo. Pro Garibaldo. Três tão aqui. É verdade. É verdade. Nós três éramos finalistas junto com a Mari Elisabethski. É verdade. Eu nem acreditei, porque a Mari Elisabethski canta muito. E eu canto, né? Mas não canto muito. E eu cheguei a fazer um pouquinho do Come Come, o Cook Monster numa nova versão do Vila César. Mas aí TV é muito imprevisível às vezes, principalmente TV pública que precisa de uma verba. A agenda mudou completamente. Então o que era pra gente gravar em oito meses, e a minha agenda tava preparada pra gravar em oito meses, condensou em três. Gravando de manhã e à tarde, aí eu precisei sair. Entendi. Mas eu ainda consegui manipular um pouquinho o Come Come. Foi bem legal. Tô lá, eu tenho Muppetpedia. Sabia disso? Sabia, eu tô lá. Você também? Nós estamos. Magda tá também, tenho certeza. É um Wikipedia de Muppets. Do mundo inteiro, é todos os manipuladores. Os Muppeteers. Eu e Magda demos sorte porque quando a gente tava fazendo essa temporada do Vila Sésamo, o Vila tava comemorando 35 anos, era uma data redonda. E saiu um livro comemorativo e nós estamos no livro. Tá mais do que problema. Que legal, né? Existe Vila Sésamo ainda lá? Existe. Existe muito forte. É. Sim. E eu lembro também que quando a gente tava fazendo o teste, acho que era uma TV canadense. Enfim, estavam fazendo um documentário. Era o documentário pro Kevin Clash. Ah! Não, e quando acabou... Não sei se tá ainda, mas tá no Netflix. Mas o Brasil não entrou na montagem. Ah! Infelizmente. Bom, mas enfim. Quando acabou, né? No dia que disseram que eu ia fazer a Bel, eu falei assim, gente, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, né? Mas eu falei e depois eu falava assim, gente, é um sonho realizado, sabe? É... Sonha porque a coisa acontece, né? Então o Abel e eu falando assim, não. É um sonho. Eu era pequenininha e eu falava pra minha mãe, eu vou entrar. E era onde? No Vila Sésamo. No Vila Sésamo da Sônia Braga. Eu falava... Eu tinha certeza que eu ia entrar na televisão e que eu ia tá dentro do Vila Sésamo. Aí passam-se anos, faço o teste e de repente tô fazendo um personagem representando o Brasil, né? Criando a voz, fazendo os trejeitos com o Garibaldo, né? É muito bacana. Mas eu acho que essa história que você contou tem tudo a ver com a gente ter conseguido o espaço lá, porque, cara, era muita vontade de fazer, porque isso era a nossa infância, cara. Foi isso que nos levou pra TV. Aí vai ter uma montagem aqui, a gente tá fora? É... Vamos ter que tratar isso aí. Na minha vez! Eu lembro que a gente falou, não, a gente quer fazer. Se tiver Cocoricó, a gente grava, a gente grava à noite, a gente grava de dia. A gente queria muito fazer os dois. Isso nunca foi empecilho, né? Porque eu e o Fê, a gente fez vários programas junto, ao mesmo tempo, junto com a Cocoricó e é bacana, né? Você, assim, entender que abrir, né? Pra outras pessoas, que isso já acontece há algum tempo. E também a gente tá de igual pra igual ali e ver o que realmente cabe pra personagem ou não. Foi bacana a gente passar pelo teste. Autoanálise, autocrítica, né? É. Super importante. Muito legal. Super importante mesmo. A minha frustração nesse caso particular, pessoal, era que realmente não queriam que a gente fosse. Isso me incomodava. Porque eu falava, peraí, bicho, põe todo mundo em igualdade de condição e vamos Agora eu vou. Agora eu quero. Mas foi isso. Mas eu achava que eu não fosse ficar, juro. Eu tava numa... Eu não sou uma pessoa que passa em teste com facilidade. Eu fico muito nervosa. Inclusive, eu não passei no teste pra minha própria personagem. Porque nos Estados Unidos tem meio essa prática, assim, de renovação. Você faz o teste pra sua mesma personagem. Sei lá, o Garibaldo, o ator que faz o Garibaldo, manipula o Garibaldo. Ele fez esse teste várias vezes e ele sempre passa pro Garibaldo. Cara, eu não passei. É louca, né? Pra Bel. É louca, né? Da segunda vez que foi gravar. Sim. Entendeu? Eu fiquei meio confusa. Amor, amor. Eu não fiquei bem. Não vamos falar sobre isso, senão eu começo a ficar louco. Ai, deixa aqui. Tem outras coisas? Ah, desculpa. Ah, não. Mas eu fiquei achando assim... Você não perderia a Bel. Eu fiquei pensando, uai, mas os trejeitos... Bati no microfone aqui. Os trejeitos, a voz dela, essa coisa toda assim foi o Garibaldo. Como que eu não passei pro teste pra minha mesma pessoa? É tipo, muito louco assim. Não faz sentido. Mas também pode ser... Eu tava nervosa. E as vezes eu fico insegura. Então assim, o próprio Cocoricó, eu não sabia que eu tava sendo testada. E eu tava sendo testada. E eu passei assim, super bem. Entendeu? E no vila eu achava que não ia rolar. Que eu não ia fazer. Gente, amor. Só que eu tava me divertindo tanto naquelas cenas, aquela brincadeira toda. E a boneca tava com vida, né? As brincadeiras estavam acontecendo. E aí, olô. Mas é diferente, por exemplo, você falar do Cocó. Porque o Cocó... Você tava tentando uma coisa nova. É... Não usei. É... Era uma coisa nova. Uma TV nova, tudo. Pro vila, você tá em casa com um personagem que você já fez. Já deu vida. Não tem nervosa. É estranho. Eu podia nem ter tido teste, né? Não devia. É... Ah, sim. Eu também pensei nisso. É... Enfim. São outras questões que não... É... Mas... E Cocoricó? Como que começa o projeto? Qual a ideia? De onde vem? É... Eu talvez possa falar isso. Porque eu tava lá. Já tava, né? E eles entraram. O que acontece é o seguinte. A TV Cultura... É... Vou resumir, porque a história é muito longa. Tinha um programa no ar, já com certo respeito e fama, porque era muito bom, divertido, chamado Glube Glube. Sim. Glube Glube tinha uma linguagem de peixinhos no fundo do mar, conversando e chamavam desenhos animados. É o que a gente chama de programa cabeça pra desenho animado. Tá. A chefia da casa, não sei porquê, resolveu que tinha que trocar. Tinha que acabar com Glube Glube e virou alguma coisa nova. Começaram com vários projetos. Um dos... Eu sei porque eu fazia x-tudo. Tá? Então eu tava fazendo em paralelo x-tudo e ouvindo o que rolava. Uma... 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 que vieram até falar comigo e por que falar comigo o Júlio é um personagem que nasceu muito antes do Cocoricó, ele nasceu em 89, na época que você estava fazendo o Bambalalão ele nasceu em 89 para um especial de Natal chamado Um Banho de Aventura foi muito legal, entrou no Centro Aquila Vem História ok, morreu, acabou tempos depois quando a cultura resolveu fazer um novo programa pro lugar do Gloob Gloob por algum motivo desconhecido eu até imagino, falaram cara, vai ser um programa com bonecos e com o Júlio então, eu ganhei este emprego por causa do Júlio que me levou e inicialmente nem era a fazenda inicialmente era um menininho e uma menininha bonecos, que se encontrariam numa casa de árvore, uma casa na árvore conversariam e veriam desenhos animados essa foi a primeira coisa que me falaram que ia rolar, beleza depois mudou pra uma fazenda onde esse menininho tinha relação com os animais e aí nasceu o Cocoricó relação de amizade, que fique claro aí sim, falando assim, por favor estamos falando de TV Cultura uma relação de profundo uma relação de profundo amor e amizade eu não sei se vocês sabem dessa história mas acho que sim eu entrei na TV Cultura como aderecista e depois virou efeitos especiais o que é aderecista? efeitos especiais peças que você faz pro cenário objetos de cena você precisa de uma cena que precisa ter um pão e esse pão vai entrar várias vezes e ninguém vai comer esse pão você constrói o pão ou efeitos especiais que aí a gente já vai pra novas tecnologias e tal eu entrei e Silvio Galvão me contratou e enfim ele ficou durante muito tempo na TV Cultura responsável Castelo Rá-Tim-Bum e aí eu fiquei como aderecista mas eu já queria ser bonequeira mas não rolou um teste pra boneco naquela época aí eu fiz o rabo de uma sereia pro glube que não entrou e eu fui uma das pessoas o rabo de uma sereia o rabo de uma sereia tinha uma sereia no glube glube que acabou não entrando uma atriz com o rabo de sereia e ela dava vida ao rabo ao rabo e esse rabo ele era super pesado e aí o Arcângelo que era o diretor na época ele falou assim não, isso é coisa de contra-regra eu falei não, eu manipulo eu morri ali embaixo pra manipular e enfim não entrou a sereia não entrou e eu fui uma das pessoas que ajudou a confeccionar os primeiros peixes as primeiras cabeças do glube e depois de muitos anos quando rolou o teste do cocó eu não fui o Eduardo que faz a Lola ele falou assim mas pô por que você não foi eu falei eu não passo em teste eu tenho essa você tem essa coisa na sua vida enfim eu não passo em teste é crenças limitantes é tá bom depois que eu entregar o presente vocês vão entender aí eu estava sendo testada a Bia estava me testando e a Bia acho que foi a Neusa ela conta essa história como se fosse a Neusa mas eu sei muito bem que fui eu olha que maravilha Neusa pra quem não sabe é outra atriz do elenco do cocó o Alicoco faz a Zaza e o Caco é e ela me testando falando faz voz de vaca eu falei ai gente aí eu já enfim eu fiz uma outra voz mas depois acabou ficando a voz da Mimosa mesmo né e aí ela me deu o Mickey Mouse pra manipular e assim eu não gosto muito do Mickey tudo bem com quem gosta né eles brincam comigo e tudo tem uma questão aí aí ela me deu o Mickey Mouse cara pra eu manipular na hora eu falei assim ai esse boneco tá muito grande não tem outro ai ganhei ganhei porque assim é o lugar de descontração né que você tá ali mais à vontade e eu não sabia que eu fiquei ainda uma semana que tinha um outro ator e que tava entre nós dois nossa tinha mesmo eu falei nossa ainda bem que eu não sabia porque daí eu já ia começar ai coitado do menino eu tô aqui ele também eu vou ganhar teve uns seis meses antes a TV Cultura chamou alguns atores bonequeiros pra fazer vídeos de arquivo assim eu fiz eu fui nessa leva e nem lembrava que eu tinha feito seis meses depois a TV Cultura me ligou e falou ó a gente vai começar um programa novo você tá afim tipo óbvio dia 19 18, 19 anos falei porra agora e era o Cocoricó e realmente eu lembro você não participou desse período você apareceu no dia que a gente foi gravar o piloto e o que foi interessante foi assim é é quando a gente fala né alguém indicou eu não me sinto nesse lugar porque o que aconteceu eu participei do glube meu sonho era fazer boneco as pessoas de lá fiz amizade com todo mundo o Lourenço daquela época enfim e todo mundo sabia dessa minha vontade do meu desejo e eu fui pro teatro mesmo fui realmente trabalhar com isso fora da TV e quando disseram puxa mas alguém via sei lá falou tá faltando uma voz feminina Eduardo a Magda aí Lourenço quem é a Magda Crudelli pô a Magda Crudelli é bonequeira então a galera da TV Cultura lembrou de mim daquela época do glube glube entendeu da minha vontade da minha gana da minha história falou assim pô faz o teste com ela e daí me chamaram e como não falou vem fazer o teste vem cá que a gente tá precisando do personagem feminino pro Cocoricó eu fui eu achava que eu já tava imagina uma semana depois falar amiga você não passou no teste ai morria mas enfim foi isso e os bonecos quem que desenha os bonecos quem que tem ideia do formato é uma história meio maluca né porque desenha muito é muitos dos desenha mesmo e confecciona o Júlio é criação e confecção minha assim como muitos dos bonecos do Cocó inicialmente eu tinha sido convidado só pra fazer o Júlio no Cocó quer dizer como eu disse o Júlio me deu emprego né então ah você vai fazer o Júlio ok quando chegamos lá a gente chegou a fazer um piloto e chegaram os bonecos pra gente da vida o Alípio era mais ou menos o Alípio o nosso Alípio né a Mimosa era mais ou menos a Mimosa já as três galinhas menino era uma coisa completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver com boneco manipulável porque eles eram duros rígidos estáticos e só mexia a boquinha quase que boneco de ventrilo e só falávamos eles eram todos de fibra de vidro e manipulados com uma manopla que puxava um fio de nylon então as galinhas sejam assim e o boneco tem muito a ver o Alípio era gigante super duro eu tinha uma manopla de madeira assim eu ficava sentado embaixo dele fibra de vidro fazia eco lá dentro olha isso tinha problema de áudio e se eu mexesse com mais agilidade a cabeça dele ele fazia assim tá tendo um aneurisma e aí eu com medo falar cara vamos achar que eu manipulo errado eu acho que ele tem que ser meio pangaré meio um cavalo bem de sítio aí veio com a história de ser lerdo já ajudou muito e o sotaque tinha uma frase no piloto que era o vaqueiro Leonardo deu pra rosinha um chapéu cor de rosa com flor de laranjeira e só no piloto na hora de gravar eu li aquilo e falei o vaqueiro Leonardo deu pra rosinha um chapéu cor de rosa com flor de laranjeira aí o estúdio inteiro e assim que veio o Alip mas os bonecos eram completamente diferentes com exceção do Júlio que era de espuma e aí graças a Deus aí na hora que eles olharam saiu na folha tem a foto das galinhas e elas faziam elas faziam lembra disso elas não tinham texto elas faziam co-co-co-dé e a gente começava a rir porque era muito chato ficar fazendo co-co-co-co-dé e a gente começava a conversar nessa linguagem a gente ficava co-co-co-dé co-dé co-dé e aí a gente acabou ganhando texto e aí nessa avaliação inicial falo puta não rola são inexpressivos aí na época me encomendaram pra criar as três o visual das três galinhas Lola, Lilith e Zaza enquanto o departamento de adereço ia tentar mudar Alípio Mimosa Caco e outros personagens o Caco, o Kiko o Galo Galileu eles entraram depois exatamente primeiro só tinha mesmo acho que até não, a Mimosa já tinha tem abertura a primeira abertura são aqueles que tem Júlio, as três galinhas Alípio, Mimosa e Kiko e só e Kiko eu não tinha o Caco é isso mesmo tá certo o Kiko tá na abertura é isso mesmo é isso mesmo e aí quando os bonecos foram pra espuma todos nós ficamos muito felizes hoje passa na TV Rating Boom vocês sabiam? a primeira temporada fase do Cocoricó sem desenho vamos colocar umas imagens do Cocoricó enquanto a gente vai falar lá um antigão por aí Cocoricó 1996 exatamente que foi quando foi a estreia primeiro de abril que vale a pena a gente falar é mesmo? primeiro de abril e vale a pena a gente falar era dirigido pelo Arcângelo Melo e pela Eliana Lobo e nasceu com a função de cabeça de desenho animado mas já nasceu muito legal a gente ganhou a PCA no primeiro ano é verdade foi tão legal já nasceu legal o melhor programa infantil do ano era completamente diferente é completamente diferente do que o Cocoricó de 2003 porque ele deixou de ser produzido em 2001 TV Cultura acabou com o Cocoricó oficialmente porque eles iam fazer uma série grande pro padrão TV Cultura que era o Ilha e o Rating Boom e não tinha como ter programa em paralelo eles precisavam do estúdio aí acabou o Cocoricó e acabou o X tudo pra se fazer glube e glube a nossa sorte minha sorte glube ou Ilha não acabou o X tudo e o perdão Ilha Rating Boom Ilha Rating Boom e aí quando o Ilha acabou de ser captado e gravado a chefia falou ok demora pra finalizar e a gente não tem programa novo e agora aí chefia tudo pensando vamos voltar com um dos dois ou com o X tudo ou com o Cocoricó eu tinha sido um dos dois diretores que fez o Ilha Rating Boom e aí eles me chamaram e falaram Fernando a gente vai voltar ou com o Cocó ou com o X você topa dirigir? eu falei claro né e não escolhi eles optaram pelo Cocó o que eu dava pulo de alegria porque com essa história toda de boneco que eu falei que vem desde Vila Sésamo cara eu tinha sonhos e frustrações pra tentar buscar e realizar com bonecos que a gente não vivia cara eu leio o roteiro acho que todos nós a gente lê roteiro imaginando a cena então cara eu por exemplo lia lá ah fulano teu personagem vai desenhar ou vai escrever cara eu imaginava a cena dele realmente fazendo muitas vezes quando a gente tá com um diretor que não é de bonecos o cara vai na situação mais simplista ah ó é você falando que vai desenhar corta pra uma mão desenhando e acabou eu falava não cara tem que ser o cara fazendo e sempre atrás de uma tapadeira atrás de um cenário pra não aparecer o boneco o Fernando revolucionou isso quando ele assumiu a direção do Cocoricó é verdade o Júlio andando eu achei uma foto essa semana aliás minha filha achou que era pequenininha quando o Cocoricó a gente fazia o Cocoricó e ela frequentava ali os bastidores aliás né ela praticamente você ficou grávida durante a intervenção eu gravei até o nono mês aliás você lembra disso eu a Aninha nascendo juro a Aninha tava nascendo ele me ligou aí eu falava Fê só um momentinho ô Fê não pera aí só um pouquinho eu falei Fê eu acho que a Aninha tá nascendo eu acho que ela tá nascendo não porque eu tava no quarto ainda e ela tava nascendo mesmo e aí assim fica bem claro que eu trabalhei até o último momento é verdade mas isso isso que o Hugo falou eu tinha vários traumas mesmo eu 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 queria muito fugir do óbvio então quando os caras falaram pra mim você topa eu falei quero muito aí tem uma história eu vou tentar ser bem rápido pra contar isso eles chegaram pra mim e falaram assim olha a gente vai fazer na mesma pegada que a gente tinha antes eu falei ah vamos mudar um pouquinho os caras o que você quer mudar ah tu queria fazer assim queria que os bonecos andassem o cara falou ah eu quero vender no exterior então pra mim é bom tá bom e eu falei quero fazer com uma câmera o cara falou você tá louco a gente fazia o cocó com quatro é e era um programa super parado porque era a linguagem dele sim a gente parava nos lugares com o nosso texto colado na maioria das vezes e ficava do começo ao fim do episódio ah é no mesmo lugar cortando tá aí os caras falaram puta não cara faz um piloto pra gente como não existia um piloto mas existiam roteiros escritos eu peguei historinhas de cada cenário falei vou gravar uma coisa de cada cenário uma das primeiras coisas que a gente gravou não foi a primeira mas foi uma das primeiras coisas que a gente gravou foi o clipe do cocô que é um clássico até hoje ganhou prêmio no Japão né ganhamos 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 prigenés é cara o clipe do cocô era um exemplo do que eu tava esperando do cocô o clipe do cocô tem o Júlio deitado de corpo inteiro balançando perninha sim conversando com o cocô sabe a gente falou cara vamos chutar ou eles brecam agora e não deixam fazer e eles estavam muito preocupados com a dura com como isso ia demorar não demorou não demorava nada a gente ensaiava um pouco e saia rodando depois a gente também pegou a mãe aliás eu comecei a falar da Aninha que a Aninha nasceu mas o que eu ia falar era disso a gente achou uma foto porque no estúdio também a gente ficava brincando e tem várias fotos interessantes e a Lilica tá com um tênizinho que foi o primeiro tênis que o Júlio usou pra ele caminhar então tinha cenas do Júlio caminhando e tinha uma colega nossa que botava a calça lembra disso que ela tinha um pezinho pequeno tem cena do Júlio montado no Alípio com o Alípio andando e o Júlio como fala? pilotando? é, galopando agora imagina imagina que era super difícil pro Hugo sozinho o Alípio é um boneco pesado manipular e dar a vida o que ele fazia com o Alípio enfim super difícil tem um pedestal de ferro que esse maluco levava com a mão esquerda e a mão direita tá na cabeça eu pedi imagem aí o pessoal meio que desencarnou de colocar a imagem de Cocoricó aí pra gente cara imagina que pra ter essa loucura que ele tá falando eu fiz um novo corpo de Alípio porque não podia detonar o dolo o que usava aberto e entrava os dois dentro do cavalo nossa pra ter o Júlio em cima do cavalo imagina cara mas era isso que loucura mas era essa vontade do desafio cara é que a gente é bonequeiro a gente olha pra essas coisas a gente olha e sabe o que tá ali o público às vezes nem entende que é manipulado acho que é desenho animado mas o objetivo desde o nascimento do Cocoricó 2003 era vamos quebrar a barreira o cenário inteiro pensado e estudado antes é o melhor cenário de boneco sim tem 180 graus o cenário todo suspenso tudo pensado as paredes do pai mezanino todas saiam e quando o sésame vem pro Brasil e a gente troca figurinhas né Fê essa imagem aí já é da versão final isso já é já bem bem eu já tava passando pela cidade porque esse aí é o João Primo do Júlio tá mas já é essa fase assim enfim mas o que eu tava falando que quando o sésame orque veio pro Brasil a gente pensa assim poxa a gente a nossa referência são eles né mas muita coisa que tinha aqui eles levaram como tecnologia nossa muita coisa tem a ver com com o seu trabalho né Fê também e com as descobertas a gente uma coisa simples o microfone que a gente ralou tanto pra entender que precisava de uma fitinha aqui porque era o único jeito da gente poder trabalhar e não dar tanto trabalho pro áudio lapela raspa o headphone a gente com a mão no key enfim muita coisa na testa então foi o melhor lugar mas o Cocoricó também sempre teve uma história de vanguarda na comunicação dele também ainda na primeira fase do Cocoricó quando passava o desenho ele chegou a dar dois a ficar em segundo lugar de audiência e isso começou a incomodar inclusive o SBT que resolveu reinventar o Disney Club e fez lá o Cruz de Cruz de Companheiro e essa febre foi tão grande que bateu lá lá na Inglaterra essa notícia e os produtores dos Teletubbies vieram pro Brasil pra visitar os estúdios e entender o que que acontecia no Cocoricó que era esse fenômeno chegaram a falar que pô eles vão produzir a gente vai fazer nunca ruim é verdade veio que a gente ficou animado né mas isso me abriu portas porque eu morei em Londres e eu passei por uma seleção eu acho que tinha uns 200 atores pra uma produção nova que eles iam fazer eu fui pra lá levei uma cartinha da TV Cultura de recomendação bati lá na porta eu falei ó tô aqui hein lembra de mim do Cocoricó lá do Brasil eles começaram uma produção nova me convidaram pra participar de uma audição tinha uns 200 atores sem brincadeira eu era o único não inglês e tinha uma que era anglo-italiana e eu era o único que não era nem europeu eu fiquei entre 16 o Cocoricó tava retomando as gravações e desses 16 eles iam escolher 4 e aí eu vim passar Natal e Ano Novo no Brasil ia ficar até o Carnaval o Cocoricó retomou a gravação o Fernando falou vamos voltar você quer continuar eu falei puta feia eu vou abrir o jogo talvez role um empregão pra mim lá na Inglaterra e aí eu acho que eu quero seguir carreira lá fica obrigado Fernando ele falou fica e aí se rolar você vai embora porque senão eu já vou ter que te trocar agora falei tá bom então vou fazendo aqui até o Carnaval e aí logo eu recebi um e-mail e falei assim valeu mas não foi dessa vez e aí graças a Deus eu fiquei Fernando salvou minha vida não quem ganhou foi a gente foi o público brasileiro ah nossa eu senti tanta saudade do Alímpio de você e mais do que e mais do que o público e os outros programas todos que vieram o público não vive o que a gente vive no dia a dia quem ganhou foi a gente e se vai pro público é isso mesmo mas é foi um grande desafio o grande problema de eu ter feito o Cocoricó com uma certa liberdade de fazer o que eu queria tá gente eu nunca tive um programa vetado a gente nunca atrasou gravação a gente nunca quebrou cronograma a gente nunca estourou orçamento teve que regravar alguma coisa e as pessoas nunca e as pessoas ainda falavam a gente ouvia falar porque a gente teve sorte de fazer um certo sucesso porque a gente pegou a época do DVD aí vendeu muito virou um sucessão vendeu pra caramba muito muito a Folha e a Veja lançaram matérias com o mesmo título Cocoricó a galinha dos ovos de ouro da TV Cultura olha só aí o que acontece eu com essa história eu fiquei muito mais exigente com o trabalho de bonecos hoje em dia então cara põe pra eu fazer boneco atrás de bancadinho eu fico louco porque eu falo cara é muito mais do que isso é muito mais é o básico quando eu digo que eu não não fui vetado lá teve gente que via o programa e fazia o sucesso e falava assim agora é o Cocoricó é legal mas também é rico pra caramba a gente sabe que era mesmo não aumentou o budget qual era a diferença muitas das pirações que a gente tá falando aqui vamos cortar o alípio ah vamos jogar uma galinha dentro d'água nossa essa cena nossa algumas a Magda gravou com um cilindro e a Lilica na superfície a Yara a Zaza com o subnet grafista e manipulador tudo embaixo d'água caramba como é que eu conseguiria fazer isso em qualquer lugar do mundo TV Cultura em qualquer lugar qualquer diretor o cara vira e fala ah eu quero pôr a galinha dentro d'água ah vamos fazer um orçamento vamos ver o tempo de entrega e vamos aprovar o orçamento o tempo de entrega cara eu que fazia os bonecos os bonecos que eu fazia pra TV Cultura eu era pago por eles tá ok aí por exemplo o dia da Zaza eu virei e falei assim vamos pôr a Zaza dentro d'água todo mundo falou você tá louco não vai estragar boneco eu falei vai então não eu falei eu dou um boneco novo pra TV porque eu quero fazer ficou lindo gente cara então eu fiz um boneco sem custo nenhum os caras falaram sem custo nenhum é então faz vai tá então cara as galinhas colocando ovo pezinho de galinha cara é tudo se eu fosse eu pegava um roteiro e falava assim puxa aqui aqui eu quero fazer a galinha colocando ovo pô mas galinha não coloca ovo eu faço a bundinha da galinha com os pés separados pra colocar o ovo nossa entendeu por isso que foi e acho que essa é claro tem toda essa dedicação do Fê que acho que também é um pouco uma característica da TV né da TV cultura de como as pessoas se relacionavam com o trabalho é não era só trabalho e assim eu quero deixar bem claro não que eu não ache que o trabalho não deva ser remunerado financeiramente ao contrário tem que ser né a gente faz arte por amor mas você não deixa de fazer se não tiver o orçamento sim você quer fazer mais né mas existia e acho que ainda existe na TV essa coisa da equipe de cada um segurar a sua história eu me garanto tá então eu vou fazer o meu melhor o Fê vai fazer o melhor o Hugo também o Neus enfim todos da equipe o Silvio até me emociona da luz a luz que esse menino fez pro Cocoricó com um recurso mínimo era de cair o queixo era um escândalo como ele conseguia reproduzir um sol num plotter assim não gente ele era esse cara é do amor eu brincava que o Silvio o iluminador e o editor PC falava muda todo mundo mas não muda esses dois porque esses caras seguram eu chegava pegava um clipe um roteiro e falava assim nossa eu queria tanto pôr a cara do boneco dentro d'água refletindo a carinha dele como é que o Silvinho falava e com o recurso da TV Cultura que a gente sabe o cara ia pro canto fazer refletor conseguia colocava um espelho dentro de uma bacia jogava a luz dentro do espelho e a água tava no rosto dele cara era um gênio gênio e os contra-regras todos com o amor com os bonecos com a gente um cuidado o tempo inteiro os câmeras a troca o que que era é porque quem operava a câmera acabava que virava um manipulador também a câmera também era um personagem no programa não é poesia lugar comum era um programa feito com muito amor dos envolvidos era um programa que dava muito trabalho principalmente pra equipe de contra-regra porque muita coisa que a gente vê dos bonecos andando se locomover dentro do cenário os contra-regras tão mudando o cenário toda hora tirando piso pondo piso cara a gente fazia uma temporada ia começar outra demorava um tempo nisso quando ventilava na TV Cultura vem aí uma nova temporada de Cocoricó as pessoas pediam pra fazer se você pensar que um contra-regra se ele tá acompanhando um telejornal ele tá lá sentado pra ver se você quer água e te entrega água ele tem muito menos trabalho do que o cocó os caras ouviam falar que tem cocó e falavam quero ninguém fugia do trabalho sangue nos olhos uma coisa que eu lembrei agora que eu tava vendo o Cocoricó na cidade na imagem eu tava lembrando da música não é croma não é croma a gente tava lá a gente foi fazer na Estação da Luz achei que era croma não tem croma no cocó quase não tem foi demais e essa parte musical gente assim quantas e quantas vezes assim aqui foi na cidade foi o Salém Fernando Salém mas durante a maior parte foi o Helios Skind e assim quantas e quantas vezes a gente não tava no estúdio e eu me emocionava de chorar porque não só eu sei quando o cachorrinho morreu e a gente fez aquela canção linda era emocionante porque tinha um envolvimento do Helio também que faz um trabalho maravilhoso que todo mundo sabe mas era uma coisa assim vamos falar sobre a pipoca a gente chegava lá o Helio contava a história da pipoca então era uma enciclopédia aquilo né e a música ela tinha esse esse lugar também né muito forte você tá falando pra criança aquela coisa que a gente já melhorou bastante né no decorrer dos tempos que você não vai falar que 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 ou vai fazer uma coisa qualquer então você traz conhecimento é super possível você unir o lúdico ao desenvolvimento de todos os conhecimentos quebra de paradigma é obrigação da TV ser didática é entretenimento com conteúdo é cuidávamos do português culto porque é uma necessidade que a gente tem que as crianças precisam aprender que a necessidade da sociedade pede e a gente trabalhava o português culto né não eu por mais que a gente queira que o programa seja popular essa preocupação sempre existiu ah mas as pessoas não falam assim aqui vai falar e fala porque muitas vezes tem esse questionamento também né ah puxa pra mim fazer e vários outros exemplos que a gente pode dar ah mas o povo fala assim então eu falo cara deixa ele ouvir o direito acostumar o ouvido exato entendeu é só que pra ele sou estranho eu fazer você fala cara deixa eu ouvir ouvir vamos acostumar então isso é uma filosofia da TV cultura de sorte nossa tá lá dentro com 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 todo esse esse foco de entretenimento sim mas com conteúdo acho que a soma de tudo isso fez o sucesso e faz o sucesso né e acredito que tem a ver sim com essa coisa do amor também do amor do profissionalismo eu não tenho dúvida o envolvimento é muito grande a gente falou do Hélio do Fernando Salém é legal a gente falar do 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 resto do elenco que a gente não falou ah sim Eduardo Alves que ela citou como Edu várias vezes dava vida todo mundo dava vida a mais de um personagem tá isso é comum também é comum e aí aproveitar outra coisa que era legal é que não tinha antes né em 2003 pra cá a gente passou a fazer o Hugo da vida o Astolfo e o Alípio eles nunca se encontravam tá em cena é Magda é verdade é verdade a gente pôs se encontrando isso é outra coisa que os gringos viram no estúdio e falaram vocês são loucos porque como é que era feito isso por exemplo Magda com a a gente pega uma cena da Lilica e da Mimosa juntas né e fala pô como é que vai ser Mar, qual tem mais texto ou qual você prefere fazer ah, a Lilica tem mais texto Hugo, você segura a Mimosa na cena tá ela dava os dois textos os dois textos ela conversava com ela lide com isso nossa mas a gente acostumou depois e ficou fácil total mas quem entra e fala assim ela tá falando e ela tá respondendo ela tá falando e ela tá respondendo coisa de louco vozes diferentes mas então chegou a ter três chegou a ter três aí sim era uma coisa de dar um nó no pensamento enfim as pessoas faziam mais de um o Eduardo Alves ele dava a vida a Lola e a Pato Torquato Pato Torquato João João puta não vai lembrar de todos mas vamos lá três tá bom Neuza de Souza Zazar Zazar e o melhor amigo da Lili que é o Caco são personagens icônes ela fez a mãe do João a mãe do João todo mundo dava mais Álvaro Peterson o Álvaro fazia Oriba Oriba Feito da dupla Dito e Feito Henrique Serrano Henrique Serrano fazia o Feito fazia o Feito o Toquinho o Toquinho o Sapo Martelo cara só pra você entender que todo mundo fazia mais o Álvaro fazia a avó do Júlio você fazia o avô do Júlio e quantas cenas de avô e Júlio existem entendeu e Carlota Joaquina que não dá pra deixar de falar ela era a mão direita do Júlio porque o Júlio tem a mão na cabeça a mão esquerda é minha a mão direita é outra pessoa se olha ali na fotinho a mão direita direita é da Carlota a mão do Fê tá na cabeça do Júlio e a esquerda e a Carlota quando o Cocó antes da temporada de 2003 era a Andréa Pérez que fazia mas depois de 2003 até o último dia foi Carlota Joaquina esse era o elenco original não esquecemos ninguém essa é a tropa que deu vida fez o Cocó chegar onde chegou e sei o que foi vê se acha uma foto de todo o elenco aí de repente tem né tem 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 sempre tem talvez tem até dos bonecos beijando a barriga grávida dela essa foto é linda eu gravidona e todos os bonecos aqui beijando a barriga minutos antes aí um plot twist nasce um boneco pelo amor mas a minha filha é uma boneca 23 anos 23 anos nossa 23 muito lindo estamos velhos tudo grávidos e fico muito feliz que estejamos velhos estamos aqui é verdade só tinha um jeito de estar jovem não tem envelhecido eu falo isso porque as pessoas falam que eu podia fazer uma plástica eu falo isso mas gente que isso desculpa cara nossa história tá tudo lindo se a gente tá bem assim ô Tute perguntas do pessoal aí vamos lá o Thiago Rodrigues perguntou aqui você tá bem Tute eu tô e você você tá legal eu tô você tá tá bem bem mesmo assim você comeu bem hoje aí o que você comeu você anda comendo só lanche cara na verdade eu não ando comendo nada sério o que você comeu hoje comi chip de batata doce o que chip de batata doce só isso só cara você vai morrer velho então cuidado tá bom então vamos lá leia a pergunta mas depois vamos comer tá bom o Thiago Rodrigues perguntou eles tem noção de quanto marcaram uma geração de pessoas que são adultas hoje é eu ia falar isso agora como que é esse encontro com os fãs ou mensagens que vocês já receberam a gente começou nossa conversa falando disso né hoje aqui é é sempre um presente a idade média do pessoal que assistia você é quanto hoje ou varia cara se você pensar que a gente estreou em noventa e noventa e seis noventa e seis faz a conta e a gente o último cocoricó foi ao ar de 2013 e o público alvo era o que que idade essa história é engraçada cara e eu sou eu questiono muito no briefing no briefing o briefing é muito relativo porque era criança idade pré-escolar tá só que se você pegar as histórias vividas pelos personagens às vezes a gente puxava um pouco mais por outro lado os clipes super animados coloridos com bonecos lindos e coloridos e músicas incríveis do Helio pegaram bebês caramba então velho eu digo sem nenhum medo de errar que o cocó também deu muito certo porque era um programa família era aquele programa que o pai ou o avô não acha um saco põe a criança lá e vaza vê junto entendi cara basta dizer que hoje em dia tem gente que era ainda mais eu que fiz bambalalão é avô e assistia ou seja eu não sei enumerar quantas gerações a gente pegou só com cocó porque é muito tempo e tava cheio de piadinha pra pai pra mãe pra adulto hoje por exemplo eu vim pra cá usando um transporte pode falar pode eu vim de Uber e aí na conversa o rapaz me diz assim ele diz que o apelido dele era Lípio por conta do cocoricó ele tem 27 anos Luiz Felipe 27 anos o apelido dele quando era criança era Lípio por conta do cocoricó então assim tendo de 27 eu dou aula de artes também e tenho uma turminha de 10 anos e pra minha surpresa contaram que eu era Lilica foi uma aula depois mais uma só falando da Lilica e eu fiquei surpresa por quê? porque eu falei nossa eles tem 10 anos eles não pegaram né mas acontece tem público de várias idades ainda e eu digo né que é sempre um presente cocoricó é sempre um presente sempre ele aparece como um presente a gente não tinha rede social né na época que se gravava cocoricó então era muito difícil ter essa noção eu lembro uma vez tinha um McDonald's ali do lado da TV Cultura eu fui com alguns amigos almoçar e peguei um jornal e tinha umas crianças assim aí eu comecei a fazer a voz do Alípio com o jornal na cara e as crianças ficavam assim caramba então eles assistem mesmo hoje em dia com redes sociais eles encontram a gente no Instagram mandam mensagem mandam foto até coisas que eu nem sabia e eu vejo o quanto isso é grande eu comparo com eu falei o Bambalalão que eu acho que que foi muita base pra que eu tivesse vontade de ser artista ser ator trabalhar com boneco mas também teve muita influência do sítio do Capão Amarelo e então eu tenho essa impressão assim o que me marcou isso do sítio e do Bambalalão provavelmente é o que marcou cocoricó na vida das pessoas é um presente eu não sei o que vai não sei se um dia eu vou ter ideia do quanto isso foi grande se é grande de verdade acho que é mas não não dá pra saber e é legal até também porque acho que não estraga a gente né é acho que agora não dá mais pra estragar não mas é pode não ser gigantesco mas é muito maior do que a gente imagina a gente encontra pessoas que você jamais imaginaria que eu ainda quando converso com as pessoas eu sempre falo quando vai se tocar no assunto acabei de voltar do Rio fui filmar no Rio uma série nova de boneco e conversava com as pessoas eu perguntava muito de boa você conhece o cocoricó? porque ninguém tem obrigação de conhecer cara é uma e não é nosso estado né pois é você fala cara o avanço da internet youtube não tem mais programação infantil canal aberto é muito difícil conhecer eu fui fazer um trabalho na Amazônia no Vairão ai beijo pessoal do Vairão que é uma coisa que eu guardo no coração eu cheguei lá primeiro me convidaram pra contar histórias da Amazônia eu falei gente eu vou lá eu ouvi né então eu levei os bonecos pra trabalhar aprendi muito com eles mas pra minha surpresa eu tinha fã do cocoricó num vilarejo que hoje é um pouquinho maior e tal mas eu não tinha ideia de que eu ia pra Amazônia e que lá eu teria fã né e isso foi surpreendente pra mim então olha o alcance né é incrível a gente não tem realmente a gente não tem ideia como o Hugo disse fosse outra época fosse hoje em dia com com rede social acho que a gente ia estar louco o 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 no Youtube e no Instagram ou seja, eu tenho um retorno hoje em dia de público e é incrível o quanto hoje em dia as pessoas ainda entram falando eu não acredito que o Júlio está aqui é a minha infância se entrar lá e olhar você vai ver todo mundo falando, gente, é a minha infância como é que é isso? quer dizer, a gente não tem a menor ideia do elenco todo ai que foto linda da esquerda para a direita, Lola, Eduardo Alves Lilica, Magda Zaza, Neuza Astolfo, Hugo Henrique com a oriba indiazinha em cima dele, ao lado do Henrique pequenininho aquilo que parece um cocô laranja é o feito e o Álvaro Peterson ali na esquerda e Carlota ao meu lado, junto com o Júlio dando vida a ele essa foto é muito interessante porque revela um pouco como era feito o cocô oricó, então você repara que o cenário é suspenso para a gente poder trabalhar em pé, ali no chão tem um monitor virado para cima, aquilo seriam os nossos olhos, porque porque a gente está olhando para o texto para o chão, a gente não pode levantar a cabeça se não aparece na câmera então a gente enxerga o que a câmera está mostrando através desse monitor e é assim que a gente se guia em cena isso que o Hugo falou é super legal até para falar disso também os bonecos do cocô os personagens do cocô oricó tinham tanto movimento porque o cenário era suspenso e a gente atuava em pé porque não era cadeirinha não era sentado, não era nada atuando em pé com o braço e para cima e com muitos olhos ali para ver se tinha vazado cabeça ou não mas já aconteceu de vazar em bebê? sério? parou faz a cabeça naquele clipe que ninguém aguenta mais jogando confete em cima de você calor faz de novo e tem um braço mais musculoso que o outro então Nadi olha, isso daqui é mais comprido ó tá fui enganado aqui ô Tuti ô Tuti eu fui enganado tão facilmente cara você viu? ele fez assim olha lá olha crescendo super é você vê você já está acostumado a ser enganado exatamente eu fiz um trabalho de massoterapia na sequência que a Ninha nasceu porque também tinha o cocô oricó enfim o peso da barriga e tal e o o Lincoln falava para mim assim gente, você tem toda uma musculatura trabalhada aqui de um lado e aqui a gente precisa trabalhar olha isso tinha a ver com cocô oricó porque queira ou não por mais que de vez em quando eu brincava de botar colocar a mão esquerda e tinha mais habilidade aqui então vambora eu gostaria de ter feito mais isso de brincar com as duas mãos mas o corpo acabou ficou mais trabalhado de um lado no meu caso e o alípio e a mimosa um pouco menos que o alípio né o porque a posição é bem complicada né e aí o corpo também sofre né e assim todo mundo trabalhava em pé o alípio tinha que ser mais alto que todo mundo então além de eu trabalhar em pé eu tinha que vestir um coturno que tinha uma plataforma de 20 centímetros para ficar mais alto que todo mundo um palmo parece pé de vaca é Lady Gaga é o caralho todo montado todo respeito Little Monsters entendeu mas ela se inspirou muito nos meus calçados no Cocoricó era impressionante o sapato além de toda a dificuldade corta pro Hugo aqui que é sósia também do padre Fábio de Melo pois é mas ele é o padre Fábio de Melo precisa fazer esse encontro aí né precisa fazer esse encontro é mas isso do sapato além da dificuldade que a gente contou antes do boneco tem uma estrutura de metal tem um pedestal de metal com uma cruzeta com quatro rodinhas pra poder andar que esse maluco levava a cabeça na mão direita pegava esse troço atrás os contra-regras às vezes ajudavam e com um sapatão gente é sacanagem é sacanagem não chegou a fazer isso nunca não não porque ele era meio pirâmide sabe pra não virar o pé entendi mas eu lembro a primeira vez que eu usei dava muito trabalho pôr e tirar esse coturno eu morria de preguiça e aí gravação correndo a primeira vez que eu fui mijar com essa porra esse coturno ficou longe a proporção é diferente cara minha canela espirrou tudo na minha canela eu tive que aprender reaprender a mijar sensacional falando em fazer xixi vocês lembram que eu fui uma vez ao banheiro com o microfone e a gente tava muito cansado com o dia de gravação e eu fui com o microfone ligado aí enfim fui fazer xixi e sabe quando o microfone tava aqui assim eu abaixei a calça e escutei ai caiu você é um clássico não era número 2 não era número 2 eu falei o microfone caiu na água o que eu faço né eu levo de volta seco não seco chorei enxuguei voltei aí eu não lembro desculpa não tô lembrando quem tava no áudio nesse dia eu falei assim Magda eu sei o que aconteceu é porque ele tava ouvindo eu tava ralentando pra falar o que tinha acontecido porque eu sabia que o microfone não ia funcionar não tinha como e aí ele eu sei o que aconteceu eu falei o que que aconteceu eu escutei o microfone caindo na água eu falei ok eu trago outro bonitinho queima mesmo acabou já era não nos contaram do meu salário foram generosos eu quero contar uma historinha muito rápida que pra gente é importante e porque envolve esses dois sujeitos aqui a gente instituiu a gente dentro de gravação no dia a dia como a gente falou era todo mundo amigo não era um estúdio de ter altos esporros não tinha muita bronca agora uma coisa era desrespeito sempre foi sempre será era o celular tocar em cena e cara isso realmente a gente ficava mas a gente é sempre educado a gente nunca deu espor nem nada mas a gente instituiu uma brincadeira que até hoje existe na TV Cultura nasceu no Cocoricó que é tocou o celular se tocar aqui dentro a gente gritaria bolo traz bolo tocou teu celular você melou a cena você vai trazer bolo pra toda a equipe era uma multa pedágio mas era legal era visto com bom humor aí hein Fabi gostei hein eu juro que eu quase trouxe um bolo pra contar essa história é história maravilhosa e cara e todo mundo a gente chegava sonado todo mundo de manhã e esses dois malucos eu conto vocês conto qual que você vai falar não sei se é o que eu tô pensando posso contar conta você só vai contar melhor chega tá todo mundo na porta do estúdio pra entrar mas o estúdio já começou já tá valendo lá dentro Magda chega conversando com a gente tudo daqui a pouco Magda fala assim puta merda meu celular tá lá dentro Magda entra correndo pra atender quando ela tá chegando na bolsa toca o celular dela todo mundo bolo bolo ela olha Hugo essa história mesmo olha só aí é sacanagem também eu te amo mesmo assim a gente arrachou esse bolo não meu celular tava no silencioso o que vale é o ele tocar quem livrou fofura amo a rapidez desse cara fofura ela entrou e opa e ela tocar e ainda olha fala fela o cara falou em bolo acordou o tute lá vai tute agora ficou interessado na conversa vai agora é bom você não come nada velho fica quieto no aniversário casamento da Fabi ele pegou dois pratos pra ele pegava duas bebidas tudo era eduplo principalmente a bebida manda aí vamos lá o professor Lobão perguntou aqui se vocês acham que ainda há espaço pro programa infantil na TV aberta é porque tem tem essas regras novas tem o lance da publicidade isso tipo tornou inviável ou a TV Cultura como não tem esse lance de ter que dar lucro né posso começar não tornou inviável eu acho isso uma questão imoral imoral porque eu acho que devia ser obrigatório ter programa infantil em TV aberta porque a gente tem que pensar é uma conceição é uma conceição e fala cara vai ter que fazer porque a criança precisa ter alguma coisa melou por causa de interesse comercial mesmo só por isso porque eu concordo que a gente não deve fazer publicidade dentro do programa infantil não deve fazer merchan concordo totalmente acho que existe ah mas então não tem como quem vai patrocinar tem mil maneiras querem falar sério sobre isso porque que banco não patrocina programa infantil pronto desculpa não precisa ser o brinquedinho para patrocinar enfim mas isso foi quebrando o interesse de todas hoje em dia ninguém tem mais transferiram o problema para o streaming e para os canais fechados mas e parando a produção cara infelizmente cada vez se compra mais fora tem espaço tem eu acho que a gente tem que buscar isso sim e acho que é nossa obrigação produzir programa infantil para criança tem que ter tem que ter é porque eu cresci assistindo televisão programa infantil eu adorava acho que até o que você faz aqui a tua função aqui hoje é porque você assistiu a TV é óbvio é um reflexo você é um comunicador total total é o que você falou hoje meu filho vai para o streaming vai para a internet e tal mas não é o ideal o ideal é aquela televisão zona você assistindo com ele sem falar que a gente puta susto mano caramba o cara aparece aqui do nada cara eu olhei aqui tinha um nossa faquito que mano sem falar que o acesso ao streaming e a não é para todo mundo é privilegiado e quem não tem grana a gente sabe que existe gato mas está vendo brasileiro é muita gente acho que não tem o que ver se você não facilita a oferta também acho óbvio que eu não sou a favor da pirataria pelo amor de Deus claro tem que estar na TV aberta por que você não oferta as coisas para as pessoas por que você precisa ter grana para poder ter acesso às coisas é uma pena falta de interesse é uma pena é e assim não existe a lei lá da TV a cabo do canal fechado que precisa ter uma quantidade de horas de programação nacional por que não faz uma lei que precisa ter uma quantidade de horas de programação infantil nos canais abertos em todos os horários ainda seria mais chato ainda de produção local para gerar emprego porque senão você compra desenho prestinado e põe em exílio eu não queria contar mas eu estou me candidatando e a minha primeira proposta vai ser essa tá bom olha já tem três votos é brincadeira mas gente é sério bacana a ideia de vocês e a cultura como está nisso a TV cultura a história da cultura é engraçada cara eu posso falar uma coisa fiquei lá muito tempo e desde que eu entrei as pessoas já falavam era tão legal tá quando eu entrei já puta era tão legal sempre o passado era melhor sempre desde o glube glube sempre até antes puta quando eu entrei os pessoal da casa ah você não viu aqui tinha teleteatro trabalhava muito cara e realmente a coisa vai ficando cada vez mais difícil teve administrações que detonaram a TV cultura implodiram cara destruir a fábrica de cenário da TV cultura você tem uma TV eu produzo programas de TV e dentro da TV eu tenho uma fábrica de cenário a partir do momento que você destrói você fala não estou fazendo programa de TV entendeu o cocó rico que a gente brincou aqui começou a ter tanto cenário tinha cozinha do Júlio tinha o banheiro do Júlio tinha a sala tinha uma cidade uma cidade cenográfica mas você fala como é que produziu isso muitas vezes a gente entrava num galpão falava assim essa parede com janela aqui pode virar um pegava montava e acabava acabou não existe mais isso porque acabou alguém decidiu deram o espaço enfim acabou ou seja a TV cultura foi perdendo o seu espaço em vários aspectos de criação de produção então hoje em dia tem uma administração lá a qual eu considero muito séria de verdade que está tentando levantar e voltar a produzir mas é muito difícil cara é que nem você destrói o país você não recupera em três anos entendeu então hoje a TV tem um programa lá de série que é o quintal da cultura mas também tem gravado muito pouco sonha em fazer outras coisas busca fazer outras coisas mas efetivamente está com um programa é muito pouco para TV cultura o Hugo falou aqui que ele gravava três programas em uma semana e não eram os únicos três programas da casa é exatamente só para você entender o quanto ainda tinha turma da cultura agenda agendinha muita coisa muita coisa isso infantil fora os adultos nossa língua portuguesa o Hugo citou um outro programa que foi o Qual é Bicho cara o Qual é Bicho dividia o mesmo estúdio da TV Cultura o Cocoricó Qual é Bicho e o Roda Viva e o Roda Viva olha o Roda Viva gravava as segundas-feiras a gente gravava segunda-feira porque tinha Roda Viva à noite gravava no zoológico o Qual é Bicho e gravava terça, quarta e quinta Cocó sexta e sábado o Qual é Bicho cara o estúdio funcionava todos os dias tá ainda teve parava domingo para manutenção ainda teve um alagamento na TV Cultura choveu e alagou alagou os estúdios o Roda Viva pô a água entrou o Cocó e o Qual é Bicho o cenário é palafita é suspenso não paramos continuamos gravando porque não atingiu o cenário entendeu então tinha era uma época de produção maluca hoje em dia realmente tá mais difícil mas tem que se tentar eu não desisto velho eu acho que a gente tem que fazer e fazer mais toda hora também acho eu acabei não pedindo presente inútil pra vocês quem quer começar eu ia te lembrar disso quem quer começar escolhe pode ser vamos lá o meu tá aqui no bolso eu tenho que falar o motivo o primeiro claro qual é a ordem primeiro você entrega e depois conta a história ai meu Deus tô com um pouco de vergonha é uma parte adulta agora hein pais tirem as crianças da sala talvez você sabe o que é isso sei aqueles dadinhos não tem nenhum interesse aqui tá bom não vai me interpretar massagem nos pés e tal qual que é a história eu ganhei isso de uma singela namorada faz muito tempo isso e eu sempre achei isso bobo eu nunca usei eu já ganhei exatamente eu nunca usei porque eu achei que a minha criatividade não tem uma câmera e o meu desempenho sempre foi muito maior do que viver dentro da caixinha exato tipo que sem graça sabe parece que é tipo com hora marcada é né vamos jogar o que que deu aí deu tocar tocar nos peitinhos eu tocar nos peitinhos eu tocar nos peitinhos ai é quase adolescente é é então sempre isso mas ficava lá porque eu achava engraçado ter e ai você tem a cara do Tute cara eu imagino o Tute transando jogando esses dados e eu mudei recentemente então muito que não sei nem o que é transar mas você tem dado em casa? ele falou que não tá comendo aqui tem dois ele falou que não tá comendo nada é verdade é verdade nada em todos em todos os sentidos é meu tá bom inclusive eu tô solteiro se alguém quiser ó ó ó vamos abrir esse restaurante antes do refeitório mas é isso eu mudei recentemente então tudo que não me servia mais foi embora e ai eu achei isso ai na minha bonitinho fazer adolescente não você foi mestre em presente inútil total não arrasou eu não vou entregar o meu então obrigado Magda agora? não eu? então pode ser eu então vamos lá mas assim tem uma poética tá bom? tá bom então assim você pode esconder se você quiser ixi abre vai pro cenário não vai não vai? põe lá escondido um bombril bombril tem mil e uma utilidades exatamente isso aqui o que que é? é só pra fechar o negocinho um bombril antigamente colocava na antena da televisão quando não pegava direito isso não é bombril gente é palha de aço né é palha de aço porque pode ser de outra marca agora eu preciso manter a coisa pra poder fazer sentido né é tem mil e uma utilidades bombril tem mil e uma utilidades eu vim conversando com um rapaz que me trouxe a gente tava falando das nossas mães que as nossas mães areavam panelas né e que eram super mas eu não trouxe por esse motivo durante muitos anos eu acho que eu fui muito perfeccionista e é legal fazer as coisas de uma maneira bacana e com cuidado continua sendo assim sou professora e tenho isso como premissa mas eu não sou mil e uma utilidades eu quase não consegui passar um esmalte na unha eu quase cheguei aqui toda cheia de tinta porque eu tava com 40 alunos fazendo um monte de painel e eu falei assim meu Deus como é que eu arrumo meu cabelo como é que eu passo uma coisa no olho é muita coisa ao mesmo tempo eu acho que isso é um pouco da nossa sociedade também não tô falando só das mulheres né então eu trouxe porque eu fiquei com uma coisa na cabeça quando eu ouvi o teu áudio eu fiquei pensando assim uma coisa que inútil e é isso eu acho que você pode esconder bombril eu posso trazer outra coisa pra você não é porque não vai ficar bonitinho funcionário não tem uma antena é tem antena estão pegando mal já coloca na antena então assim que a palha de aço tem mil e uma utilidades não duvido ontem mesmo eu fiz uma tinta pra escurecer madeira com a palha de aço você põe vinagre betume betume que você usou não não é betume você põe a palha de aço gente isso não dá você não ensina você põe a palha de aço no vinagre tinto deixa ela ela enferrujar a parte de cima você afunda vai afundando dois dias você tem uma coisa que escurece madeira cuidado que escurece bem mesmo ah é então assim tem mil e uma utilidades mas eu não tenho mais tudo é muita coisa então assim eu achava que eu dava conta de tudo quando meu pai faleceu eu falei isso pra ele no ouvido dele eu falei assim pai acho que é mais nesse lugar sabe ficou essa coisa de bombril na minha cabeça eu falei cara eu vou levar um bombril mas sério duas reformas na minha casa eu não tenho muita coisa inútil em casa sabe não conseguia não descobri foi muito legal sabia eu fiquei ontem com a minha filha com o meu amigo a gente correndo brincando claro que eu pensei em umas besteiras que eu já não uso mais que eu podia trazer mas eu não vou falar aqui a gente pode falar depois a gente tem alguém que talvez possa se interessar é tu de repente pode ir praticando pra depois quem disse que tem a ver com isso ah olha o pessoal eu não sei o que você está pensando depois eu te conto então assim voltando eu falei no ouvido do meu pai ele estava com um pouquinho de medo de ir embora a gente já sabia que talvez ele não fosse voltar e eu falei pra ele vai fundo pode ir eu cuido de tudo cara foram 12 anos muito complicado pra mim de cuidar de um inventário foi tenso e foi muito aprendizado porque assim eu entendi que eu sou foda eu faço um monte de coisa mas eu não dou conta de tudo então assim bombril pra arear a panela não mais não vou arear a panela minha mãe também disse isso olha filha eu falei assim tanto tempo areando a panela porque eu gostava de um brilho não faz isso não depois a gente ganha o que? dor na junta então é isso acabei entendendo no caminho conversando com o Luiz no carro que tinha muito a ver com meu pai e com a minha mãe que eu acho que eu demorei pra viver o luto diante de tanta burocracia né então é bastante simbólico bombril mas eu vou te trazer outro presente esse já tem uma história maravilhosa Fernando então a minha dificuldade era um semi-spoiler é um livro o livro jamais é inútil é então tá ah não depende tem livro talvez ele seja um pouco bom vamos ver não mas ele pode servir de peso de papel né imã de geladeira porque tem imã o que? o livro tem imã? vem tem imã tá bom serve pra algumas outras coisas parece que o presente é pra ele eu acho que eu vou querer o presente é pra ele mas porque é histórico pra mim e pra nossa história porque a gente veio fazer aqui entendeu? você vai ver é a história do ah eu tenho e jamais daria você deve ter mais de um né eu tenho mais de um eu quase trouxe uma liliquinha achei que não era de bom tom então brincadeira mas eu trouxe bolo não é essa regra mistura as regras é a história do primeira ida do Júlio pra fazenda como é que ele foi parar na fazenda primeiro livrinho nem existia produto nem nada isso aqui é imã você arranca da capa pra usar ele olha só muito legal já meu filho já vai se divertir hoje a noite você que ilustrou não lembro esse aí é? é a ilustração é dele olha que legal obrigado estão escutando olha só falou em bolo a Siri já eu ia falar é seu filho? mas eu ia minha brincadeira minha cabeça tinha viajado nisso eu falei cara eu vou levar um bolo ninguém vai entender porque que o presente inútil é um bolo aí depois de contar a história por que que eu não pensei nessa história? eu pensei nessa história também muito bem contada mas é interessante você parar pra pensar assim e eu ainda fiquei com uma frase a mais eu não lembro no teu ódio tem uma fala que é uma coisa inútil mas que que foi importante pra você isso pegou pra mim porque eu falei qualquer coisa que tem aqui em casa eu olhava eu falava assim bom minha filha falou assim mãe você odeia maiô eu adorava maiô quando eu era bem magrinha que eu acho maiô pra mim agora que não sou magrinha eu não gosto eu gosto de biquíni e aí ela falou pega o seu maiô eu falei já dei aí ela falou mãe você adorava salto alto leva o salto alto você entendeu que eu tinha uma ideia de algo que eu tinha usado mas que não era mais útil pra mim e aí eu falei cara mas aquele salto alto azul você não vai levar porque ele é lindo a gente poderia ter trazido o ex né ex é já não usa mais o dia que alguém vier com o ex eu vou bater palma sensacional querida só um pouquinho aqui ó seu presente inútil aqui eu fiquei aqui Mariana mas se alguém fizer tem que dar crédito exato muito boa essa ideia muito boa todo mundo passou por isso mas olha o salto alto imagina o salto alto eu também não tenho então eu entendi foi legal pensar assim de olhar minha casa e falar assim olha de fato eu já aguardei muita coisa mas não tem quem sabe uma cartinha alguma coisa que eu tenha guardado que não é mais não não achei sabia vou olhar por alguns dias ainda qualquer coisa eu mando eu mando pelo não vale o que você trouxe já tá aqui e obrigado demais pelo papo mas vocês não estão livres não não sei se tem alguma pergunta que não foi feita tem as três perguntas que eu quero fazer pra eles o Tuti tem alguma que só tem mais uma pergunta aqui só a minha vai tem mais algumas né mas que é que não foi respondido né é mas o Pedro perguntou se demorou muito pra decorar a música do trava-língua nossa não posso responder mas que travava a língua travava ah não o que travava a língua era o varre 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 a gente ficava travava a língua não é é eu as as linhas letras do Hélio muitas vezes tupi é difícil mas vão cantar tupi inteira aí é difícil agora a gente não decorava né a gente acabava dentro do estúdio gravando lendo até então ia pedacinho por pedacinho assim a gente nunca gravava a música inteira de cabo a rabo era sempre estrofe por estrofe às vezes até linha por linha até porque eles ainda cantam Neuza canta Álvaro canta eu desafino tocando campainha você não imagina o que é o Júlio cantando esse cara tem um ritmo você não sabe pede pra ele batucar ele tira som do que for preciso mas cantar é uma ah tá cantar mas cravar a língua aquela varre 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 eu lembro que até agora eu lembro que no final do dia eu tava assim minha língua não me obedecia eu não conseguia falar varre lembra aquela música que era da limpeza essa travou a luta era muito gostoso era bem bom pô obrigado demais obrigado Tute agora é com vocês as três perguntas finais respondam na ordem que vocês quiserem eu quero saber o momento mais difícil que vocês passaram na vida ou na carreira nossa isso é muito profundo cara momento mais difícil na vida ou na carreira é quando eu não tô trabalhando é trabalhando eu tô super feliz sempre dentro do set acho que não cara eu não me lembro eu sou um abençoado assim no sentido de que cara eu gosto muito de tudo que eu fiz assim não tem muito nada que eu tenha feito nossa que vergonha tira este currículo cara eu vou eu vou pra set até hoje me divertindo muito o que que eu poderia dizer talvez puxa por que que a Globo não procurou a gente é mas hoje em dia não adianta mais também né agora nem vem todo mundo tá saindo agora nem vem agora um streaming de repente várias coisas ah na vida vou trazer já que eu trouxe a história da minha mãe foi a despedida dela foi uma surpresa ela tinha uma dor nas costas e minha mãe foi embora assim na noite eu com ela numa situação muito maluca assim inusitada eu acho que era e ainda assim sabe quando você sai sem carro você vai de ambulância você esquece que você tá sem carro você vai mudar de hospital aí o celular não pega foi uma coisa de filme mesmo de terror e uma surpresa porque foi de um dia pro outro né e eu lembro que eu fiquei claro né gente fiquei péssima em todos os sentidos e foi muito bonito que me disseram no dia seguinte foi minha irmã e a minha filha porque eu falei assim a culpa foi minha né porque eu não fiz direito o que eu tinha que fazer porque as vezes a gente tem essa loucura de achar que você foi responsável por alguma coisa devia ter levado pra um outro hospital acho que foi um médico enfim aí as duas falaram não vamos brincar de Deus né porque as coisas tem acontecem como tem que acontecer eu acho nesse caso então minha filha falou um livramento assim né de um dia pro outro ela foi embora sem muito sofrimento né então sinto muito porque é triste mas assim eu tô bem mas é importantíssimo mas eu acho que é isso o momento mais difícil foi essa noite que eu passei com a minha mãe no hospital foi o momento mais difícil pra mim pra minha vida e eu é interessante você fazer essa pergunta porque eu passei por um momento com todo mundo acho que né não importa a idade que tem desde que você assuma a sua consciência com a vida você passa por momentos difíceis eu passei por momentos bem difíceis na minha vida antes de falar da carreira mas aí quando eu paro pra pensar que nenhum é tão relevante que vale a pena eu comentar é mesmo é pô que sorte é não sei se é sorte se é resiliência eu acho essa palavra meio batida demais mas hoje em dia eu olho eu falo cara eu já tive fases bem sombrias na minha vida e eu falo que não significa nada mais entendi então é que exercício assim sabe pensar nessa resposta e na carreira eu acho que eu fui muito privilegiado assim eu conheço muitos artistas de vários meios do teatro da TV do cinema é e eu acho que eu entre eles sou o cara que nunca parou de trabalhar na área então eu sou muito privilegiado ah não é reconhecido eu ando na rua ninguém sabe quem é eu não busco isso nunca fui atrás disso de ter reconhecimento de ser famoso as pessoas falam quando eu vou preencher uma ficha no médico o que você faz eu sou ator às vezes hoje em dia eu coloco o locutor porque eu não preciso ficar dando muita satisfação porque fica aquela cobrança ator mas que novela você faz que saco é tão ampla a vida de um ator então eu nunca passei nenhum momento difícil na minha vida profissional também também passei perrengues mas enfim a gente está vivo a gente supera se reinventa segue em frente é isso segunda pergunta é o seguinte eu quero saber quais são as últimas palavras de vocês para o pessoal que estiver assistindo isso depois que nós partirmos dessa para uma melhor o pessoal está assistindo aqui a 300 anos depois qual seria o epitáfio de vocês eu começo essa nunca foi manipulado eu eu também eu nem eu mas ó tem uma tem um pra no meu tem um parênteses assim mentira mentira brincadeira e a terceira pergunta é se vocês têm uma dúvida na vida algum questionamento que vocês fazem hoje em dia ou ao tempo eu vou ser honesto eu vou falar meu questionamento no momento que eu estou vivendo vivi agora recentemente e que mexeu com a minha vida profundamente eu não consigo ser mais natural depois disso eu não entendo quem apoia fascista não aceito não consigo conversar racismo cara não não dá zerou pra mim entendeu é tolerância zero eu que tento ser eu tenho uma tatuagem na vida velho respeito agora aí acabou tudo aí não tem porque exatamente falta de respeito aí então pra mim agora a gente tava numa diversão tudo porque pra mim isso tá muito forte ainda não dá pra entender o país caminhando com uma grande quantidade de eleitores ou não estão entendendo nada ou o mundo virou enfim fui honesto tá uma vida qual é a mesma pergunta? dúvida que você tem ou questionamento? é tô pensando se era dúvida ou escolha que você tinha falado eu sou libra com libra eu não entendo muito também de astrologia mas eu sou uma pessoa é setembro é dia 24 de setembro e foi uma coisa que eu vi que eu achei bem legal assim que os librianos eles são indecisos né e aí eu vi uma só uma coisa eu vou falar uma coisa eu acho ridículo quem acredita em signo acho que não resolve nada mas isso é uma coisa de escorpiano tá mas eu acho que tudo bem tudo bem sentiu ferrão é uma brincadeira maravilhoso é mas quando tem falando sério quando tem o mapa eu fizeram pra mim aí o cara bateu muito muito então também fizeram pra mim que eu também achei mas alguém falou assim não você não é indecisa libriano não é indeciso libriano é ponderado eu amei é nossa resolveu a minha vida sabe ponderado bom é dúvidas existem várias em vários momentos da minha vida será que eu vou continuar dando aula aí acontece uma coisa maravilhosa uma coisa difícil eu tenho várias dúvidas eu sou uma pessoa de certezas mas também quando eu tenho uma certeza eu tenho e eu vou vou nela então assim não tem mais eu falo que a vida não tá nem aí pro nosso planejamento né não cara a gente planeja as paradas e a vida te dá outras coisas você deu aula né deu deu aula mais de 20 anos vai dar aula que isso fica muito claro você leva as pastinhas é 50 trabalhos e aí você põe na mesa você explica aí você vira quando você olha e fala caraca cadê as pastinhas toda a tua planejação o teu planejamento planejamento todo o seu planejamento você tem que planejar rapidinho outra coisa enfim é isso essa não sei não tenho várias dúvidas não vou não tenho uma específica a mim acho que vai um pouco no caminho do Fê é mas serve pra tudo assim eu tenho muita mania de perguntar por quê isso às vezes porque é cinza eu abro o olho no dia e eu eu olho ai por quê já sabe assim é injustiça em geral eu fico num porquê ali e aí é um exercício de falar não tem resposta bicho tipo vocês não acharam que a a covid ia trazer o melhor das pessoas eu achei que a gente ia mudar pra bem né e as coisas foram pro outro lado cara que estão decepcionados é assustador ah mas complicado né velho eu falei tá todo mundo na mesma merda agora todo mundo vai se unir vai e vai vir o lado bom da pessoa a mãe de uma amiga minha ela falou isso bem é no primeiro na primeira metade da pandemia ela fez o story eu falei nossa meio forte ela falou assim quer saber eu não acho que ninguém vai ser melhor porra nenhuma quem é filho da puta vai continuar sendo filho da puta quem é do bem vai continuar sendo do bem eu falei caraca ela tava certa tava certa mesmo e é assim né acho até que a tinta ficou com umas pinceladas mais fortes pra cada lado chato né é então sempre por quê por quê sei lá tô no carro no meu privilégio tem uma depende o carro que você tem aí não é privilégio tem uma ex o carro do carro do Paquito não é privilégio né Paquito que carro que é o meu carro é uma maldição o privilégio ele chega em casa é o privilégio ele não dá pau tem uma ex modelo que já foi matéria da Record morando na minha rua debaixo de uma árvore e eu já vi ela fumando crack ela tem uns surtos ela dá murro na cara ela já quebrou tá na moda agora trocar portão por muro de vidro ela já quebrou um muro de vidro com a cabeça dela eu já vi ela surtando e correndo no muro pra bater com a cara aí eu descobri que é quando ela perde a pedrinha dela e tá lá a caminha dela ela quando ela tá de boa cara é tudo arrumadinho assim tipo e eu fico né eu falo cara por quê por quê foi matéria da Record há três anos que ela é uma ex-modela eu já avisei lá o povo caramba não sei se eu já ia falar isso porque vai que vão atrás da mulher a mulher vai atrás de mim a família dela mas essas coisas eu fico o tempo inteiro perguntando por quê aí vem a espiritualidade ou a religião ah por que você mereceu isso por que na vida não sei se é assim não sei não é que eu aceito mas por que é a minha grande pergunta por que reticências por que por que por que fascista por que por que o mal por que perder o que a gente ama por que sabe por que enfim pesou né vamos rir gente não eu tava pensando se eu respondi a pergunta aquela que viaja vai pra um outro canto dessa dúvida em que lugar que ela tá porque eu concordo com vocês dois sombra de dúvidas cara eu sou educadora velho você a minha e eu sou inteiraça tanto que essa coisa do todo é uma coisa que eu estou revendo porque eu quero eu lido com cada um como cada um você imagina que isso às vezes não é possível indivíduo é exatamente e é um coletivo e eu busco estratégias pra isso é suportar isso às vezes é suportar mesmo a palavra porque não dá pra suportar é muita coisa você acaba carregando muito e eu me preocupo com a galera porque eu vejo muito uma falta de perspectiva e eu sou muito feliz de ter a arte comigo como posso usar a palavra instrumento pra motivar um pouco de sei lá a materializar sonhos novas possibilidades o último desenho que eu recebi do aluno vai vou responder talvez melhor assim ele mandou ele colocou dois mundos quer dizer mundo não a terra e uma outra possibilidade aqui um aluno do ensino médio é um outro planeta aí ele põe uma pontezinha aqui e ele se põe saindo daqui indo pra cá e quando você olha você acha bonito é bonito tá bonito o desenho na forma quando você pensa na estética no conteúdo e na forma cara que triste jura e casa com o que eu vejo uma falta de perspectiva né então assim esse lugar me intriga porque realmente tá complicado mas vê aí você começa a colocar as coisas ah o mundo vai acabar cara o mundo não acabou ainda entendeu então enquanto ele não acaba vamos fazer o nosso melhor de repente dá pra transformar de repente ele não tava construindo pontes é um clichê falar isso até fiquei eu acho que ainda tem uma conversa com ele ainda passando a mostra cultural aí que eu tô no agito acho que a gente vai conversar sobre eu quero saber mais o que tinha ali o que tem ali essa foi a minha leitura pode ter trazido é mas o que eu vejo é isso que você tá falando são as pessoas fugindo simplesmente das coisas né fugindo pra rede social fugindo pro pro videogame fugindo pra outras coisas e eu me sinto confusa com isso é muita coisa né mas a gente é de uma geração que a gente tinha que enfrentar as paradas né e eu vejo o pessoal sem força e simplesmente se entregando pra alguma coisa pra uma dopamina pro prazer imediato e pro tipo ah não tá legal isso eu mudo esse lugar do isolamento que pegou da saúde mental tudo bem você vai encontrar com você mas em que condição numa condição muito complicada de pessoas morrendo isso também pega muita gente pela primeira vez na vida porque eu sempre fiz isso mas muita gente pela primeira vez na vida olhou pra dentro né na pandemia ninguém tava na correria do dia a dia um monte de coisa pra fazer ninguém parou pra olhar pra dentro na pandemia todo mundo foi obrigado a olhar pra dentro olhar pro lado muita separação porque nunca tinha prestado atenção na pessoa que tá do lado começou a prestar atenção falou o que eu tô fazendo aqui olhar pra dentro e ter a possibilidade de estar fora é uma coisa olhar pra dentro e não ter a possibilidade de ir pra fora é outra né assim no meu ponto de vista essa foi a grande questão eu também fiquei bem numa condição privilegiada sabe em todos os aspectos até a reforma da casa tinha acabado graças a Deus mas percebe você não poder ir pra fora com tudo isso que você tá né delicado né a gente é naturalmente coletivo total baseado no que você falou do desenho do seu aluno arte e cultura salva por favor salva mas eu não quero mais salvar o mundo mas a gente dá nossa parcela de ajudar você não tinha esse ideal eu tinha esse ideal você salva uma pessoa você já salvou o mundo né é isso a pessoa se salva motivar a pessoa para que ela se salve é uma forma de salvar o mundo arte e cultura eu penso isso você salvando uma pessoa você já salvou o mundo eu ia pedir pra vocês pegar os personagens pra gente se despedir enquanto o nosso amigo Tucci manda os recadinhos aí pra galera né Tucci bom galera então é o seguinte se você ainda não se inscreve eu ia pedir o seguinte não abre pro geral pra gente não vestir o boneco publicamente deixa em mim deixa em mim aqui corta corta pra mim vai Tucci bom vamos lá galera se você ainda não se inscreveu você tá gritando Tucci eu não consigo eu tô brincando Tucci agora eu tô até triste galera vamos lá tá bom é que ele tá começando aqui a gente fica pegando o pé bolo não só pegando o pé ah tá galera se você ainda não se inscreveu se inscreve aqui no canal deixa seu like siga a gente em todas as nossas redes sociais a gente tem rede social em tudo que você pensar em todas as redes sociais se tem uma rede social a gente tá lá a gente sempre vai tá lá e claro torne-se membro pra não perder nenhuma live como essa do nosso canal exato e você presteu atenção no papo Tucci eu prestei muita o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa galera se você chegou até aqui escreve aí pra gente pilotando o cavalo pilotando o cavalo eita é com vocês fiquem à vontade passar o recado que vocês quiserem dar o tchau é com vocês aí tchau gente fiquem com Deus beijo no cotovelo tchau é com eles aí tchau beijo no cotovelo tchau pessoal eu vou pilotar o olímpio beijo puxa puxa que puxa valeu cadê tá ali valeu bem trevido puxa puxa que puxa obrigado beijo um beijo pra você que tá aí e um beijo pra vocês que tão aqui e um beijo pra todo mundo um beijo pra você também beijo valeu beijão 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 beijão